Roberto! Oi meu irmão, que prazer! Como é que você tá? Tudo bem Roberto? Estamos aqui. Até que enfim você tá no Estúdio 8, né Roberto? Pois é rapaz, que satisfação muito grande. E pra quem não conhece, é seu Roberto da dupla Roberto e Meirinho. É eu bem. Deixa eu perguntar pra ele primeiro, Roberto. Ô Meirinho, como é que é substituir seu pai? Eu digo que, eu sempre falo que não é substituído, eu represento ele. Porque meu pai, ele foi um dos maiores, muitos não sabem hoje, né? Porque o tempo passou, mas foi um dos maiores produtores, arranjadores, intérpretes da música sertaneja. Aqueles arranjos do Tião Carreiro, Arapu, Amargurado, Rio de Lágrimas, Tiba de Miltinho, Pé de Cedro, Tchau Amor com o Teodoro. É tudo ele na sanfona, ele tocou na linha original. E Amado e Antônio foi ideia dele, né? Jacó e Jacózinho. E muitas coisas mais que eles fizeram na música sertaneja juntos. Roberto vai contar um pouquinho dessa história pra vocês. Mas é um prazer hoje poder estar representando ele nos palcos ao lado do meu tio. E vivendo um pouco desse sonho, que eu também sou um fã, né? Eu me sinto um garoto jogando numa seleção brasileira, sabe? É uma coisa mais analisada. Mas o seu pai faleceu em que ano? Ele faleceu no dia 29 de junho de 2002. Vai fazer 22 anos. 22 anos. Hoje faz 22 anos que nós conversamos com ele pela última vez. Hoje? Na data de hoje? Dia 22 de junho. Nós conversamos com ele na UTI da Santa Casa de Piracicaba, após ele ter sofrido um AVC hemorrágico, né? E nós ficamos algumas horas, eu e o Roberto, com ele lá na UTI. Nós saímos pra tomar um café, quando voltamos ele já estava entubado. É a primeira vez de vocês aqui com a gente. Primeira vez aqui. E um momento muito ímpar, muito importante e inesquecível. Porque o carinho que nós fomos recebidos aqui, a forma acolhedora. E o quanto é belo esse estúdio, gente. É algo surreal. É de outro mundo. A história da música passa aqui. Obrigado. Quem tiver a oportunidade de vir conhecer, vai ter uma surpresa agradável. Você começou esse substituto do teu pai quando? Foi no dia... Nós tivemos em 2005. Numa festa da integração, foi o primeiro show. A história começou mais ou menos assim. O Roberto estava fazendo carreira solo, após a partida do meu pai. Ele estava um pouco deprimido, pra baixo. Me convidou pra viajar com ele, participar de alguns eventos, né? E nessa ocasião, nós fomos visitar uma rádio, Rádio Terra, em São Paulo. E já houve o convite de muitos radialistas entrevistando o Roberto. Falou, ó, o filho do Meirinho tá aqui com o Roberto. E falou, por que vocês não fazem uma dupla? Ficou aquilo no ar. Um amigo nosso, Zé Carlos e a Ângela, que foram empresários do Roberto, também deram a mesma sugestão. E o tempo passou. Um belo dia, o Teodoro, o Chitão, né? Convidaram o Roberto pra fazer... Foram fazer o programa do Teodoro. E lá o Teodoro olhou pro Roberto e falou assim, ó, você tá perdendo tempo, olha pro seu lado. Porque o Roberto recebeu o convite de vários artistas pra fazer o dupla, na época, né? Artistas até consagrados, depois ele pode mencionar os nomes. E coisa de gravadora, né? E ele não conseguiu, ele falou, ó, eu perdi meu irmão, é uma coisa que ainda tô me adaptando, fazia pouco tempo, né? E o Teodoro falou pra ele, falou, olha, olha pro lado. E aí foi, nós fizemos o primeiro show em Franca, na festa da integração. E foi uma coisa muito interessante, porque naquele dia nós estávamos indo pro show e na ocasião o hotel ficou lotado. Relocaram a gente em outro hotel, no mesmo apartamento que o Roberto ficou com meu pai no último show em Franca. Olha só, com a sensação distinta. Quando nós saímos pra fazer o passagem do som, chegando lá, o pessoal falou pra gente assim, Ô Roberto Meirinho, vocês até desculpem, a gente vai estar com vocês aí na festa, mas a gente não tem essa expectativa, porque hoje é um dia que tá tendo um super evento aqui na cidade do lado, né? Mas a gente não teve como colocar vocês em outra data. Nós falamos, não, tudo bem. Anunciaram a volta de Roberto Meirinho. E nós tínhamos ensaiado apenas nove músicas. Nove músicas, nada mais. Aí, vamos passar o som. Passamos o som de duas músicas, Comendo o Vrido e A Noite do Nosso Amor. Mas nós achávamos que nós íamos fazer só três, quatro músicas e participação com outros artistas. Sim. Saindo do hotel, a van levando a gente, aquele monte de gente. Falei, vai ter jogo de futebol hoje em Franca? O pessoal falou, não, vai ser o show de vocês. Eu falei, e quem vai estar lá com a gente? O pessoal falou, é só vocês. Quando nós chegamos lá, 15 mil pessoas na festa da integração em Franca. E aí, ali começou toda a história e ali não teve mais como o tio se livrar de mim, né, Bodão? Agora sim, agora sim. Vamos voltar lá, 1972 ou 73? 73, com um moleque que estava comendo vidro. Comendo vidro, justamente. Eu sou nascido em São José do Rio Preto, numa fazenda, perto de São José do Rio Preto. E eu tinha um conjuntinho lá, em São José do Rio Preto. Era eu e um primo meu, o Soneri, que era acordeonista. Eu tocava naqueles bailes de formatura, esses bailinhos do interior, sabe? Esse bailo de barraca, essas coisas, né? Bem rústica mesmo. E o Tião Carreiro foi fazer um show. Tião Carreiro, Paulo Sérgio, Zico e Zeca. Paulo Sérgio, cara. É, saudoso Paulo Sérgio. E o... O inimitável, o Roberto Carlos até lançou um disco por conta do Paulo Sérgio. É, exatamente. Aí, eles estavam fazendo show, foram fazer show em Rio Preto e nós fizemos uma abertura. E o Meirinho, meu irmão, estava acompanhando o Tião Carreiro no acordeon. Aí, abrimos o show lá, né, deles. O conjuntinho lá de Rio Preto. Aí, nós terminamos o... Aí, fomos jantar. Eu, até, uma história que aconteceu comigo, rapaz. Eu, tem um molecão, né, que não sabia. Eu tinha prática de restaurante, essas coisas. Nascido na roça, né? Aí, sentei ao lado do Paulo Sérgio, assim, tremendo, de vergonha, né? De coisa. Ele... Eu fui puxar o... Fui cortar o bife. Em vez de cortar com a faca, eu puxei com o garfo. Eu sei. Joguei arroz nele. Ele falou, não, isso aí já aconteceu comigo também. Pô, já vi, não fica... Fico chateado, não. Então, são coisas que marcou, né? Aí, eu tinha um carreiro, eu falei assim, eu vou levar você pra São Paulo, Roberto. Você tem que... Por que você não faz dupla com o teu irmão? Falei, ah, mas é difícil, porque... Na época, era complicado, rapaz. A gente não tinha o poder aquisitivo, né? E tinha muita dupla também, né? Muita dupla. Muita disputa por... É. Aí, eu falei, mas é muito difícil. Ele falou, não, eu vou levar você pra São Paulo. Aí, eu vim. Ele falou, pode aprontar a sua mala que eu vou levar. Eu falei, nem mala eu tenho. Isso, o Paulo Sérgio falou pra vocês. Não, o Sérgio... O Sérgio Carreiro. O Sérgio Carreiro. Nossa. Eles estavam todos juntos lá. É uma lenda também, né? É. E aí, eu vim pra São Paulo. Vim pra São Paulo. O Meirinho já estava aqui há muito tempo, né? Já fazia uns oito anos. Porque o Meirinho era nove anos mais velho do que eu. E estava na música já. Já estava na música. Já produzindo pra todo esse pessoal todo. E ele gravava também música jovem. Gravou uns dois compactos. Naquela época, tinha um compacto simples, né? Ele tinha gravado uns dois compactos. Cantando música jovem. Como o Meirinho mesmo ou usava outro nome? Ele gravou como o Meirinho e também como o... Alexandre. 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 É. E aí, eu conheci o Sebastião Vitor. Saudou o Sebastião Vitor. Que, inclusive, foi o que abriu a linha sertaneja classe A. Na época, da Record. Aí, ele pegou e falou... Ele falou, canta uma música vocês dois aí. Você e teu irmão. Aí, canta uma música. Ele falou, vocês vão no programa hoje. Da linha sertaneja classe A. Que eu fazia uns dois meses que tinha aberto. Isso na Record TV ou na Record Rádio? Rádio. Rádio. Era uma audiência violenta. Era uma coisa de louco. Era junto com a TV, imagina. É. Aí, fui lá. Canto tremendo, né? Porque era ao vivo. Cantar ao vivo ali na Record. Foi no meio daqueles medalhão, né? Eu, nossa, chegado no interior. Tímido pra caramba. Até então, vocês não tinham gravado nada. Nada. Aí, cantamos essa Comendo o Vrido. Ah. Tá comendo o Vrido. Aí, começou os telefonemas, sabe? Os telefonemas chegou. E tal. Nossa, o que é telefonema? Cada um tinha meia hora de programa na Rádio Record. Tchão Carreira, meia hora. Cascatinha e Ana, meia hora. Leão Canetro e Robertinho, meia hora. Tunico e Tinoco. Aí, cantamos no programa do Tchão Carreira, essa música. Nossa, muito telefonema. Aí, entramos no programa do Cascatinha e Ana também. Cantou também a mesma música. A mesma música. Entramos no outro programa também do... Quem foi? Outro programa lá também que nós cantamos. Zico e Zeca. Entramos no programa também. E aquilo começou. Telefonemos. Tudo quanto eu vou dar. Que, nossa, que é essa dupla diferente, pá, né? A gente cantava comendo um vídeo diferente, né? Aí, o Sebastião, dali 15 dias, nós estávamos gravando. Pra quem não conhece essa música, está tocando aqui no fundo, aqui, tá? Então, é esse sucesso aí que levou a vocês a vender quantos discos? Naquela época, foi um milhão e trezentos mil copos. Quase virou marcha de carnaval. É, foi um sucesso. Um milhão e trezentos. E, naquela época, não entrava a música nordestina, não entrava no sul. E nós conseguimos estourar ela no sul. Nós trouxemos a música, o shot nordestino, para o sertanejo. Foi a primeira dupla, né, a trazer o forró para o sertanejo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acabei de fazer essa pergunta para você, lá, agora, uns momentos atrás. Mas eu queria perguntar aqui. Como é que é estourar uma música dessas com um milhão e meio de cópias vendidas no primeiro disco? E vendendo o disco físico? É, justamente. Ferra um pouco a cabeça, não? Sobe um pouco a cabeça, não? Não, porque a gente, sabe, eu e o Meirinha sempre tivemos, sabe, sempre pé no chão, sempre, sabe... O sertanejo, ele administra diferente essa questão da fama, né? É, é. Não é que nem o cantor pop, o rock, por exemplo, que já vira dos quatro, né? Hoje o cara mostra muito de mostrar o que tem, mostrar, sabe... Naquela época não tinha isso, né? Não, não tinha nada disso. E a gente não ganhava muito dinheiro também naquela época. Ficava circo, era show de circo. Agora, é o seguinte, eu vi uma homenagem do Chitão para vocês, dizendo que se não fosse a dupla Roberto e Meirinha, eles não teriam chegado até onde eles chegaram, né? Sabe o que acontece? Nós ficávamos ali em São José do Rio Preto, tinha um programa de televisão chamado A Porteira do Oito. Aí a gente estava estourado, sabe? Aí um dia nós estávamos gravando um programa aqui, o Chororó falou assim, poxa, Roberto, será que se a gente for para aquela região lá... Falei, não, já está tocando uma música de vocês lá, e o pessoal gosta de vocês. Ele falou, mas será? A gente dá aqui para lá, é complicado. Isso, nós estamos falando da década de 70 ainda, né? Hein? Década de 70. 74, 74. Eles eram molecão de tudo, então. E aí nós, eles foram para lá, nós ficávamos tudo no hotel, porque ali esse programa Linha Sertaneja Classe A da Record, tinha uma audiência violenta, sabe? Abrangia ali, estádio de Minas, entrava no Mato Grosso, Paraná. Era vindo do Brasil, né? É, aí era todo domingo, e tinha muito circo na região. Então eu trabalhava no circo hoje, eu não servo o Chitão para amanhã. Poxa. O Chitão, eu trabalhava no circo, eu não servo o Chitão Carreiro. Tipo assim, sabe, nós ficávamos tudo num hotel só em Rio Preto. Na verdade, não fazia uma campanha para o outro, sim. E não tinha essa... Por exemplo, a gente tinha um dia que a gente se encontrava, sabe, batia papo, fazia um churrasco numa chácara no interior, numa chácara de uma irmã minha, lá de Rio Preto, né? A gente não estava lá na segunda-feira, geralmente, que não tinha show. Juntava todo mundo, era tão gostoso, rapaz. Hoje você não tem mais jeito de encontrar um amigo. Quando encontra, é uma correria danada, né? Então, mudou os tempos, né? E teve aquele... Até endossando um pouco o que o Roberto está falando, teve uma ocasião onde o meu saudoso pai, ele teve um problema, né? De um alimento que ele comeu na estrada, e ele adoeceu, ficou muito ruim. E o Roberto Meirinho era estourado na época. Foi ali em 80, pouco antes do Chitão Charoró estourar com a música... Deu de cabelo. 79, por quê? 80, e meu pai, ele teve um... Ficou internado há muito tempo, e o Roberto que foi fazer a agenda, o Chitão Charoró foi fazer com o Roberto a agenda do Roberto Meirinho. Olha... Nós tínhamos 20 shows naquele mês. Aí eu falei, poxa, o que eu vou levar? Ele veio o Chitãozinho Charoró comigo. Eu cantava com o Chitão, cantava com o Charoró, sabe? Então, são lembranças maravilhosas. Inclusive, o Charoró é casado com a... É prima segunda minha, a Noeli, é prima do meu pai. Que é a mãe do Sandy Júnior. É a mãe do Sandy Júnior. Que é a mulher do Chitão Charoró. É uma grande história isso. Então... Muita história. E se fizesse sucessos, era até dois discos no ano, né? É. Porque sobrava música. Mas o Meirinho, nessa época, nos anos 80, ele ficou muito... Ele ficou depressivo. É. Ele ficou depressivo. Então nós paramos muito tempo, sabe? Assim... Nós estourado, mas estourado, uma coisa de louco. E não podia ir no show, porque o Meirinho se fechou no quarto, não queria ouvir barulho de nada. Foi tomar um remédio pra entrar, subir no palco, remédio pra descer do palco. Todo gênio tem isso, né, cara? É uma coisa de maluco, né? Ele pirou de uma hora pra outra, na estrada. Ele era um artista que, com a sanfona no palco, ele segurava 40 mil pessoas o tempo que ele quisesse. Ele era um showman. E, assim, ali houve um... Atrapalhou um pouco a carre... Não, assim... O andamento da carreira do Roberto Meirinho. Que, sem dúvida nenhuma, por muitos anos, foi a dupla campeã de vendagem, campeã de bilheteria, campeã de... Era um... Não, mas hoje mesmo eu tava conversando agora com você, com o Meirinho, sobre a execução de vocês. É uma coisa impressionante isso. Graças a Deus. Em duas mil emissoras de rádio, todo dia, é uma coisa... Nós temos uma coisa muito interessante. É um número enorme isso, viu? Sim. Duas mil emissoras, todos os dias, pelo menos duas mil emissoras de rádio tocando música de vocês. Hoje, graças a Deus, e ao nosso programa de rádio, que é retransmitido em centenas de emissoras de todo o Brasil, e fora do Brasil também, é o programa, se não é o maior, é um dos maiores abrangências no mundo. Só tocando música sertaneja. A gente toca todos os amigos da música sertaneja. Tem o quadro Ei Mulher, onde a gente homenageia as grandes vozes femininas. Nós temos entrevistas com os grandes ídolos. Muitos ídolos que já se foram, passaram o nosso programa, Léo Canhoto, Juliano César, muitos passaram, e muitos continuam passando, estando com a gente lá. É uma vitrine. Nosso projeto era de criar uma vitrine do sertanejo para o Brasil. Então, tem muitos artistas que nunca tiveram a oportunidade de gravar uma música. Que legal. O que a gente faz? A gente abre um espaço para eles cantar uma música no violão, voz de violão, e colocamos na rádio para o mundo inteiro ouvir. E isso se tornou uma coisa assim que foi alcançando lugares que nós jamais imaginávamos. E assim, a dupla tem uma história justamente nesse aspecto. De sempre estar ajudando muita gente e participando da história da música sertaneja no geral. Se você pegar o primeiro disco lá, o primeiro ou o segundo do Urival Davi, foi o meu saudoso Pai Meirinho que produziu. O Roberto participava. Tem muitas músicas aí que você chega de sucesso. Por exemplo, do Tião Carreiro mesmo. É o Léo Canhoto no violão, o Roberto na bateria, o Meirinho na sanfona. E isso não veio para os livros, né? Ficou uma coisa esquecida lá no tempo. Ainda mais hoje em dia, que nem se dá crédito a nada. Você ouve uma música e não sabe quem está na sanfona ou quem está na bateria. Roberto, para terminar, vamos fazer uma brincadeira que eu sempre faço aqui com alguns músicos que passam por aqui. Se você fosse montar uma banda de música sertaneja ou um... Eu vou te dar as posições e você vai me dizendo. Um bom violeiro para cantar com você. Um bom violeiro para cantar com você? Não importa se está vivo ou já passou. Meirinho. Meirinho. É que vai ser que você estava... Por isso que comecei logo de cara. Porque você está vendo sacanagem. Lá do filho, você não escolheu o pai. É tudo bem, né? Tá, no Contrabaixo. No Contrabaixo, hoje... Ah, tem muitos caras bons aí, né? Muitos caras bons. Eu não vou citar um nome assim porque são todos meus amigos. Então, mas tem muita gente boa aí. Tá. Eu vou poupar você disso então, Roberto. Isso. Eu vou poupar disso. Agora vamos fazer outra pergunta então para você. Me dá cinco melhores duplas de todos os tempos, tirando Roberto e Meirinho. Olha. Cinco. Daquelas... Bom, que eu sou fã. Não, não interessa. Eu quero saber quem são. Me dê cinco duplas de todos os tempos. Lógico, na sua opinião. Olha, eu sempre fui fã. Tinha um carreiro paradinho. Milionário José Rico. João Mineiro Marciano. Sim. É... Posso dar um sofrinho aqui, no ouvido? Não, depois eu pergunto para você. Vamos pegar do mais velho primeiro. Vamos pegar o mais velho. Belmonte Amaraí. Belmonte Amaraí, quatro. É. E também... Belmonte Amaraí é uma grande dupla, né, cara? Que coisa, né? Excepcional isso. Citãozinho Choró. Citãozinho Choró. Só clássico. Clássico, maravilhoso. Não pegou nenhum de 80 para cá? Rapaz, eu gosto de tudo, mas assim, o que marcou para mim, né? Não, não pegou nenhum que teve o pé em 80. Pegou todo mundo de 79 para cá. Porque mesmo o João Mineiro Marciano, eles começaram em 79. Eles não começaram... Eles estouraram em 80. O Zezé, Leandro Leonardo. Tudo anos 70, tudo anos 70. Tudo pesa anos 70, alguns até anos 60. E agora o senhor, Meirinho. Vamos ser democráticos. Me dê cinco duplas de todos os tempos. Cinco duplas? Eu sou... Eu gosto de buscar no passado também. Eu vou em Cascatinhana. Aí você está fazendo cinquentão já. É, cinquentão ali. Eu... Belmonte Amaraí. Também. São internos. Tibagi Miltinho. Tibagi Miltinho. É. O que mais? A gente vai buscar lá também. Lourenço Lourival. Lourenço Lourival. Tinha uma música dele que eu gostava. Eu nunca pensei... Não, Se Ainda Existe Amor dele é muito bonito. Essa letra é linda, essa música. E tem, assim, se a gente for buscar depois da década de 80, são muitos, né? Hoje, a música sertaneja é muito rica, mas para fechar, Milionários do Zé Rico, eu acho que... Ixi, Tãozinho, Chororó. Eu sou extraordinário. Agora tinha aquele Zilizalo, né? É, Zilizalo. Nossa. Lil e Léo. Lil e Léo. É que eu falo, e não falamos dos trios. Trio Parada Dura. Nossa. Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. É, é uma pena. Tinha que ter, né, cara? As mulheres, as Galvão. Nossa. Nossa, maravilhosas também. Inesita Barroso. Inesita Barroso. Irmãs Barbosa. Irmãs Barbosa. Irmãs Freitas com o Roninho. Tantos... A música sertaneja é muito rica. Tinha meninas fantásticas naquela época também, né? Irmã Sousa. Minha mãe fez parte. Minha mãe cantou com a Sousa Mar muito tempo. Nossa Senhora. Irmã Sousa. É. Muitas duplas fantásticas. Do Siriema. Tinha que ter um museu da música caipira. Tinha que ter um pedido pra, sei lá, pra quem que poderia ajudar isso. Roberto Emeirinho. Obrigado pela passagem sua no Estúdio Oito. Obrigado mesmo. Nossa, pra nós é uma honra estar aqui. Maravilhoso. Um grande beijo a vocês e um sucesso. Uma honra por estar aqui. Doni, que Deus te abençoe. Muita paz, muita luz. E que você continue sendo essa pessoa linda e maravilhosa que você é. Vai ser muito legal. Minha mãe falava isso, viu? Mas ela estava certa. Ela estava certa. Um beijo de igreja a vocês, viu? Beijão. Fica com Deus. E obrigado, viu? Pode comer vidro? Pode comer vidro.